Eu gostaria que você visse esse vídeo até o final e tirasse as suas próprias conclusões. Hoje existem pessoas que fazem tatuagens com o nome de Jesus, o nome de Deus, com versículos bíblicos, com o nome do pai, da mãe, do namorado, da namorada. Muitas pessoas na igreja estão fazendo agora tatuagem. Eu estava vendo uma entrevista de uma cantora bastante conhecida, a Isadora Pompeu, e nessa entrevista ela fez uma comparação dizendo Imagine que Deus é um pai e você é um filho e você está com uma dor de dente e você vai no dentista e o dentista arranca esse dente e diz Olha, daqui a 15 dias vai melhorar, mas para amenizar, toma um sorvetinho. E ela disse, eu acredito que a tatuagem é a mesma coisa. E disse assim, ó, eu tenho um prazo, Isabela, você vai viver isso e isso e isso, mas para amenizar a sua dor, eu permito que você tome um sorvetinho. E ela já tomou esse sorvetinho seis vezes, ou seja, ela já fez seis tatuagens. Eu não estou aqui para julgar ela, para dizer se ela vai para o inferno ou não. Eu estou aqui querendo dizer que isso não é um bom exemplo para os jovens de hoje e até porque ela tem muitos seguidores nas suas redes sociais e talvez isso não seria um bom exemplo. Ela disse que cada uma das tatuagens que ela fez tem um significado importante para ela. Ela estava sofrendo com ansiedade e ela disse que a tatuagem que ela fez é para curar a ansiedade. Ora, o cristão já tem o Espírito Santo. O Espírito Santo faz esse trabalho em nós. A Bíblia diz que Ele é o Consolador. É Ele quem nos consola em momentos difíceis, em momentos de dor, em momentos de desespero, de angústia, até mesmo de ansiedade. O único povo que tem o Espírito Santo na Terra é a igreja. Ele é o nosso Consolador. Eu não estou aqui para dizer também daquelas pessoas que vêm do mundo para a igreja com tatuagem. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Essa pessoa estava na ignorância e fez essa tatuagem, ou até mesmo várias tatuagens, cobriu todo o seu corpo. Eu estou aqui para dizer de pessoas que estão na igreja e que partem para esse tipo de prática. Existem vários versículos na Bíblia que não apoiam esse comportamento. Por exemplo, Levítico, capítulo de número 19, versículo de número 28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Esse versículo, é claro, é para Israel, mas pode ser aplicado para a igreja. O desejo de Deus é que nós não fazemos nenhuma marca no nosso corpo. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 12. Fazer tatuagem é lícito? É, mas não me convém. É lícito? É, mas eu não vou me deixar dominar por isso. Mas agora eu quero dar um exemplo de um homem que todas as pessoas conhecem. Ele é um atleta chamado Cristiano Ronaldo, um jogador de futebol. E eu também estava vendo ele falar em uma entrevista o motivo pelo qual ele não faz tatuagem. Hoje, todos os jogadores, todos os atletas gostam de fazer tatuagem, não é verdade? Mas me chamou a atenção quando ele disse que não quer fazer tatuagem e não vai fazer por um motivo muito nobre. É porque constantemente ele está doando sangue. Uma pessoa que faz tatuagem, ela tem que ficar pelo menos de 6 a 12 meses sem poder doar sangue. Então ele não quer esperar cerca de um ano para poder doar sangue. Veja que louvável a atitude deste homem. E ele não é evangélico. Agora imagine comigo se a Isadora Pompeu estivesse ali com a sua mãe, por exemplo, precisando de uma doação de sangue e ela tivesse acabado de fazer uma tatuagem. E ela diria, não, eu não posso mãe, porque eu fiz a sétima, a oitava, não sei quantas. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 20. Eu, porém, vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. A nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus, se nós queremos entrar no reino dos céus. Eu acredito que o cristão, ele não precisa de um sinal exterior. Ele tem um sinal interior, que é o coração circuncidado pelo Espírito Santo de Deus. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário se você não concordou. É apenas um pensamento meu, baseado na palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.